Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte no vídeo de hoje estamos novamente com um videozinho de Homem-Aranha 2 Beleza? Spider-Man 2 Então vamos nessa, sem muita enrolação Queria pedir pra você, seu novo canal, inscreva-se por favor, deixa um like, um comentário Que ajuda bastante na divulgação do canal, beleza? Lembrando que vai ter vídeo todos os dias, às 10 Meio dia As duas E as quatro O cara tá entruindo, cara O cara tá Fechou, aqui são só missões Deve ter um lançador por aí O que é tudo isso aqui? Um estudo ambiental de uma nova startup O lançador é pra sensores climáticos de alta altitude E essa startup deu permissão? Deu, eu falei com o chefe, ele é gente fica Opa, tô apertando sem dúvida Beleza, me fala o que fazer Você ainda tem a impressora 3D nos lançadores de teia, né? Você vai ter que construir uma coisa bem rápido Eu mandei os projetos Recebi Isso parece um drone A gente não espiona as pessoas, gang Ah, não, não, não Não é pra espionar O pessoal manda mensagens pro web E elas passam por esses drones São pontos automatizados de retransmissão serial adjacente B-A-R-S-A Será que eu ganhei um parça? Ganhou? Ha-ha! Eu era tão fofo no oitavo ano da escola Então, como a gente faz isso agora? Tem muito tráfego de sinal As denúncias logo, logo vão começar a chegar Cara, esse jogo tá demais, tá muito bom, né? Tá certo! Tamo de volta Fechou Nível Subimos de nível, vamos pro nível 2 Eu não lembro como que faz a... Cara, eu usei ontem Abrir a gravidade de talentos Beleza Pra subir de nível, tá? Uhum Pra mudar dos dois Só de um e só de outro Aqui Só do Peter Só do Miles O chicote Spider Tá mandando eu comprar esse, então? Tá bom Fechou? É isso? Tem um que é específico do Miles Outro que é específico do Peter Fechou, então O que que estamos aqui? Pronto! Eu recebi a denúncia Nossa! É ao contrário, né? Eu esqueci que é ao contrário Pra trás! Vamos lá É o CJ Esse aí A gente tem tempo A polícia tá muito ocupada com toda essa areia Agora vamos fazer a limpa aqui Vai, venham logo Ele tá aqui Esparguem Roubo de armas? Não, comigo aqui Segue o plano Ah, pode vir Spider Quem teve a ideia de fazer um clube de armas na cidade? Acho que eu vou criar uma petição Pra substituir os clubes de armas por coisa melhor Eu vou te pegar Tipo um clube de elogios Elogio não machuca ninguém E é de graça Sai da teia, cara Por exemplo Você apanha bem demais Parabéns Manda a pé, Spider É uma ideia e tanto Menos armas E mais elogios Mais disso e a gente canta Você não vai vencer se ficar aí Você é o último, rapaz Já era Era uma gangue grande Se aproveitando enquanto a cidade tá coberta de areia Queria saber o que deu no Marco Tem mais vindo aí Vamos dar as boas-vindas No estilo Spidey Beleza Opa Desligou minha luz aqui Peraí Fechou o dispositivo Empeça crimes Pra ganhar Não sei o que Fechou o lançador de Alguma coisa De teias, eu acho Você tá no caminho Pois é É um dos meus superpoderes Ai, minha garganta, velho Opa, é riu Ô, gente Meu aplicativo não voltou Eu sei Eu tô tentando ser criativo Me dá um minuto Eu te ligo depois Ai, mano Você acha que ele tá bravo comigo? Estresse parece raiva às vezes Só continuou procurando gente pra ajudar Agora você parece bravo Não tô bravo, mãe Só tô focado Minha mãe sempre fala isso quando ela tá brava Qual é? Você me conhece há tanto tempo Quando foi que você me viu, bravo? Hum, deixa eu ver Foi uma pergunta retórica Lembrei Naquela vez que a gente tava jogando na sua casa E você tava perdendo todas Eu não tava bravo com você Eu tava bravo com o universo Cara, da minha é mais da hora o combate O combate tá muito mais Atrativo, digamos assim Deslize para a esquerda Beleza O app novo tá compilando Ah, achei que já que a gente tava mexendo nele Era bom fazer um upgrade Não precisa ser todo bonitão A gente só tem que ver as denúncias Verdade Enquanto tá atualizando É melhor ampliar a rede Vamos falar com o Miles Trocaram para Miles Ah, ele troca no aplicativo Eu entro no aplicativo Eu troco para o Miles Ela não tava conseguindo respirar Tá ocupado, Miles? O que você precisa? Vai até o topo daquele prédio aí perto R2 e L R2 e L, não R2 e X Oh, você parecia irritado antes Tá tudo bem? Tá É que tá rolando muita coisa E eu tô com fome E a máquina de venda só tem aquelas bolachas Com pouco sódio Ah, mano, que ruim Fazer o quê? Viu? Eu tô fazendo aquele aprimoramento do app Que eu te falei Com a ajudinha dos meus passos Essa foi boa Mas você não entende ainda Mas vai entender logo logo Cara, fica com o barulho do É que vocês não vão conseguir ouvir aqui Mas o barulho da teia O barulho da teia sai no controle, mano Viu pra lá, meu irmão É difícil controlar isso aqui, mano Muito difícil Vai, continua, rapaz Não tem que parar, não Tá, cheguei Teve que tem um lançador em algum lugar por aí Eu não tô vendo nada que parece um lançador Será que tá debaixo da areia? Ah, remova um monte de areia Como que eu vou remover um monte de areia? Ah Beleza Tô vendo o lançador E agora? Imprime um parça em 3D Tá bom Agora entendi P-A-R-S-A É ponto automático De retransmissão Serial adjacente Quase, mas isso não importa O que importa é que ele usa sinais espaço-temporais correlacionados Computação com rede sem fio Você é um gênio, Genki Só você Eu marquei um caminho pra estabilidade ideal da rede Fica nele pra gente captar um sinal mais forte É difícil controlar esse drone, velho Beleza Rede local conectada Uma nova denúncia Eu vi Já tô indo Vamos chegar ali Um grande estilo Falaram que o Spider tá no clube de armas Vamos logo, antes que ele chegue Oi, querem ajuda? R1 para... R1 rapidamente Perderam a chave? Tem um chaveiro nessa rua Todos vocês pra um carro forte só? Mas que exagero Em cima! Porque em vez de roubar Vocês não ajudam a... Resgatar as pessoas Eu não vou você Você não vai durar muito, Spider Fechou Uma esquiva perfeita Quando você... Blá, 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 blá Me irro, você tá bem? Tô, mãe E você? Sim Tô no centro ajudando a Gloria no festa Ah, você foi ver o Sr. Kimi? É... não Ele ri O Spider-Man não vai te fazer entrar na faculdade Eu vou lá, mãe Eu juro Até mais Recupera, atira nele Já chega Traga uma atilharia pesada Vou apelar Puxou Foram todos? Sempre tem uma galera a mais, né? Olha o tamanho desse maluco, velho Grandão Eu podia estar na aula de física agora Decorando equações abstratas para situações hipotéticas Eu acho que eu prefiro essa física aqui O Spider-Man tá no ar Que foco no Spider? Péssimo conselho Pra que tentar se você... Cara, você tá muito errado Ele queria atirar em mim, velho Já era Caiobas Pronto O app tá atualizado Dá uma olhada Mandou bem Chegou um novo pedido Vambora Genki Genki, você mandou bem no app Vai ajudar muita gente Valeu Miles Vamos atender os últimos pedidos e voltar pra escola Spider-Man Salva a gente Algum tipo de cristal atravessou a parede e furou um cano de gás Um cristal? Vou dar uma olhada Investir o cristal Investir o cristal Minha garganta tá osso, velho Como assim? A gente não te deu uma lição? Cê ainda tá aqui, Marco? Miles, MJ, tá tudo certo aí? Acho que eu tô enfrentando o Sandman de novo. Ele já escapou? Não, ele tá na minha frente aqui na balsa. Mas, pensei numa coisa. Espera aí que eu vou falar com os médicos dele. Enquanto a areia... Ali é uma bolinha, ali é uma bolinha. Tá, eu falei com ele. Tem algum cristal de areia perto de você? Sim. Beleza, eles disseram que a mente do Marco tá quebrada. Partiu em pedaços mesmo. Eita, e por que esses carinhas de areia tão me atacando? Devem ser parte do subconsciente dele, tentando proteger o que tá no cristal. Mas disseram que se você achar todos os pedaços, deve dar pra restaurar a mente do Marco. Ser um cara de areia parece complicado. Tá, beleza. Mas como que eu pego? Ok, Marco. O que o seu subconsciente tava protegendo? Como que eu pego? Ah. Eu tava com você. Mas, de repente, você sumiu. Um cristal que fala. Certo. Parece que ele guarda uma parte das lembranças do Marco. A MJ disse que tem mais cristais espalhados pela cidade. Vou ficar de olho. Aí, quer ficar com o último pedido? Parece que um cara tá preso numa limusine. Não é possível trocar. Último pedido, 900 metros. Genki, o senhor sumido ainda tá aí? Sim. Ele tá com a Hayley agora. Ela tá enrolando ele pra você. Boa! Eu espero que ele me diga como escrever a redação pra faculdade. Você ainda não terminou ela? Como eu já entrei na ESU, eu posso te ajudar, cê sabe? Não, cê já faz muita coisa. E outra. Se você me ajudasse a entrar na faculdade, ia ficar se gabando. É, vou mesmo. Pô, caramba. Cara, eu tenho que melhorar essa minha movimentação aqui. Paparazzi já é ruim, mas paparazzi com armas? Vou dar uma olhada na pessoa da limusine. Cara, tá muito... Tá muito da hora isso aqui, velho. Que vindo longe, será? Olha quem que é. É o... É o jornalista lá, tá ligado? Beleza, Sr. Jameson. Vou te levar pro hospital. Spider-Man! Cê tem que ver quem é a pessoa da limusine. Tô louco pra ver. Vou fechar um hidrante aqui e já tô indo. Sr. Jameson! É o Spider-Man! Tá me ouvindo? Tô chegando! Pela esquerda! Ô, Spider-Man! Olha só quem é! Quê? Ah? Onde é que... Spider-Man! Juna! Meu querido! Cê tá bem? Socorro! Eu fui sequestrado! Não! Eu tô te ajudando, cara! Alguém tira uma foto! Criminosos sequestram um jornalista famoso! Tem coisa que nunca muda. Tenta ser legal com os médicos. Eles me sequestraram. Eu não autorizei. Eu... Eu... Acabou de resgatar o... Pra onde eu tô indo? Pra onde eu tô indo? Tira aqui. Queirozinho. Acabei de resgatar o... Cadê o senhor? Ah, diretora Evans. Oi. Tudo bem? Sou eu, o Peter Parker. Desculpa. Aconteceu uma emergência. Logo, logo eu tô aí, eu juro. É bom você aparecer em 10 segundos. Ah, não. Ah... Tá... Você... Eu não acredito que eu fiz isso. Bom, pelo menos a gente salvou a galera. Já descobrimos... O... Sobre os cristais, né? Cadê o senhor Sumida? Ah, ele... Foi embora agorinha. Falou que tava indo... Tirar umas férias. Ah, ela é... Surda? Usa a linguagem de sinais. Que maneiro, Hailey. E também, enquanto você tava fora, eu soube... Que eu... Consegui... A bolsa Ranch. É sério? É. Mano, é tipo uma bolsa completa. Nossa... Foi um dia bom pra todo mundo. E eu tô perdendo tudo. Ai, caramba. Não quero ver isso. Mas também não consigo parar de olhar. Diretora Evans. Pois é. Olha só quem decidiu aparecer. Eu sei que isso é péssimo. Péssimo? E... Eu peço desculpas. É mais do que péssimo. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Isso é absolutamente ridículo. E é a última coisa que eu queria que acontecesse e nunca mais vai acontecer. Eu já cansei disso. Não, eu... Olha... Chega de desculpinhas. O seu trabalho é proteger os alunos e não abandoná-los. Tá demitido. Cara... O Spider-Man deve ralar muito pra manter um emprego. Mas eu tenho certeza que isso vai dar um jeito. O Miles tá mais estilozão nesse, né? No outro ele tava mais gurizão. Aí ele tá... Parece que universitário já. Maiorzão. Mais responsável. Responsável. Beleza. Uma coisa de cada vez foi concluída. Sinto muito pelo emprego. Se ajudar... Você não foi o pior professor que a gente teve. Dá pra colocar isso no currículo? Aí, escuta. Tá rolando um concurso de fotos no boletim de Nova York. Eu mandei uma ontem. Não dá muita grana, mas já é alguma coisa. É o jornal do Robbie Robertson. A gente trabalhava junto no Clarim. Acho que eu sei o que ele ia curtir. Valeu, Maelson. De boa. Eu acho que eu vou mandar mais fotos também, se eu tiver tempo. O Robbie sempre diz. Não me mostra a cidade. Me mostra Nova York. Bom, beleza. Então, galera. A gente finalizou a missão. No próximo vídeo, a gente vai continuar daqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de avaliar o vídeo, por favor. Se inscrevam no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. E é nóis. Tchau, galera. E nesse que é deixar o joinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.